O pessoal, aqui é o Xavier e o Xavier Máquina, fazer mais um vídeo, é de uma cama climática. Um diz cama climática, um diz padeiro noturno, né? É pra conservar o pãozinho francês, né? Pra depois tu aquecer ele, pra ele crescer. O que que é o diferencial você comprar na Xavier Máquinas? O diferencial você comprar na Xavier Máquinas é que ele quer ajuda. Ele modifica o maquinário pra você trabalhar com a tua receita, com o teu pão, o que for preciso. Que nessa câmera aqui, ela vem com as esteiras 58 por 70. Mas meu cliente, ele tem a esteirinha de 80 por 40. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estreitar, que é uma climática, pra não perder o cliente. E o cliente ser satisfeito com a Xavier Máquinas. Então, olha aqui, ó. Esse lado eu já recus tudo, tá? Já parafusei, coloquei parafuso de inox. Aqui tudo, ó. Aqui fiz trava, tá? Pra poder caber essa esteirinha dele aqui, ó. Que é essa esteirinha que ele quer. Olha aqui, agora eu vou modificar esse outro lado pra dar certo aqui, ó. Ó, o que que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui agora, ó. Pra trabalhar com a esteirinha dele, assim. Porque a esteirinha dele é 58 por 40. E a câmera que eu te falei, ela vem padrão, 58 por 70. Então, a gente faz a modificação pra ajudar o cliente. O cliente ser satisfeito com a Xavier Máquinas. Você que quer abrir seu próprio negócio, ou adquirir máquina da Xavier Máquinas, venha pra Xavier Máquinas. Nós estamos aqui em Blumenau, na Johan Sacks 424. O nosso telefone é 3378-398947. É o DVD. E também é WhatsApp esse telefone. Venha pra Xavier Máquinas. Nossa família atendendo a sua. Ô, glória!